Música Bancaracenatê russo-governo a dia Estrada Gleno, Liga, Posto Administrativo, Sira. Lhe russe sessão plenária segunda-nã, deputado russi-bancaracenatê, Marcos Soares Martins, expressa-lhe sentimento triste, Rousseau-Governo, lhe olhe o Ministro de Obras Públicas, a total atenção da condição na Estrada Rousseau-Gleno, Liga, Posto Administrativo, Sira, nebetou o rin-louro, se dá o ralo de habilitação, mas que levanta, bebê, guia plenária. Mais bem, há o tristeteves, tristam para o Ministro da Tau Atenção para o município de Armeira. Estrada, ainda que há, o setinam batinam, que o Direção Gleno vai ter o leto fogo e a chave, nós vamos, Tocolului vai a eleu, que o Direção Gleno vai Armeira Vila, e o Ministro da Tau Atenção. Perguntam-me, também, é que contribui a festa democrática máximo que o ensa? Dane-me, é que o Ministro da Obras Públicas, também, é que é que o Direção Gleno vai ter a Tau Atenção. Tamba preocupação, vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo Ateten, nono governo completa o natinan ida e anemandato. Tamba, se resolve ne, cona preocupação, se nebe Parlamento no Público questiona, ligado ao desenvolvimento nacional. Portanto, ultrapassou no primeiro ano da governação, nono governo, falta restos, quatro anos, nebe que, a tu completa compromisso, nebe que ralo através da compromisso eleitoral, mas compromisso, nebe que ralo através do documento, cinco anos, nebe compromisso, mas, o plano, nono governo constitucional, nebe 5 anos, nebe que ultrapassou no primeiro ano, é lá quatro anos. Então, o programa, o programa, atingi, compromisso, atingi, e a mandato, se, é lá quatro anos, a atual implementação. Portanto, sim, não tem críticas ao rosto público, lhe, nós, mostramos, bancada oposição, sir, quando a situação, desempenho, nono governo, nhamba, primeiro ano de mandato. Problema, condição na estrada, lá os acontece, de, apósito administrativo, sir, nebe pretende, baia município, Ermera, mas, bem, quase, e a área rural, sir, e a território laran, comunidade sempre, aleric, e o liu, e a tempo, udam, da uma dificulta, sir, e o movimento. Luciano Amiral, Agostinho da Costa, da Zémen.